Vamos, vamos, vamos pra esse lado, porque assim, vamos, na minha cabeça, né, de um cara mais, eu sou velho, vamos lá, vamos pôr parâmetros pra quem tá ainda assistindo a gente. Ó, vem aí falar que ele tem 40 anos de idade. Tem 40 anos de idade, sou velho, né, o meu primeiro videogame foi um Atari, comprado na loja, pensa. Uau. Então, quando eu penso num cara que escolhe ser Mono Champion, isso já assina um atestado de... Eles não escolheram, quer dizer, sim, 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 sim. Não escolheram, vocês acham, tipo, alguém obrigou, não, ninguém obrigou vocês. Eu não escolhi ser Mono. Eu não falei um belo dia, caralho, cara, tô com uma vontade de jogar só com um boneco aqui pelo role. Não, cara. Ah, me conta. Eu me lembro como se fosse ontem, mano, tipo, eu... Uma das vezes que eu parei de jogar LoL, tipo assim, eu joguei LoL em 2010, por seis meses com meu irmão, parei, voltei em 2012, finzinho, e eu parei de jogar LoL no dia que lançou a Queen, 1º de Março de 2013. Aí eu voltei no fim de 2013, com os meus melhores amigos que voltaram a jogar também. Até da data o cara lembra. Vocês vão perceber que minha memória é bizarra, eu sou muito doente com isso. Mas o Jäger é prova, se o Jäger é pro tá aí, ele vai falar que não dá pra competir memória comigo porque eu não lembro de tudo. O Jäger também é bom de memória. Eu sou bom de memória. É isso mesmo. Aí, 23 e 10. Olha o que vai acontecer agora. Ah, pode foder, né? É que tem coisas, é que tem coisas que... Tem coisas que marcam também, né? Não, mas nem só isso. É que às vezes tem jogadas e situações que a gente vive que são exemplos que a gente mostra mais de uma vez. Sim, exatamente. É coisa a base do coach. Mas, enfim. Aí eu me lembro que no Carnaval de 2014, tipo... Folia. Folia. Eu sempre fui... Eu sou uma mãe que tinha sido de aves. Tipo, desde sempre eu amo aves de uma forma que é bizarra. Inclusive, uma carreira que eu queria seguir era ser ornitólogo. O meu sonho era ser o Túlio de Rio. Mas, enfim. Isso é um problema pra outra hora. Deve ser um cara que gosta de aves, tá, Prito? Eu não sei quem é esse cara. Você sabe quem é esse cara? Túlio de Rio? Não. Mas deve ser um cara que ama aves. Túlio do Rio, do filme Rio. Ah! Túlio do Rio. Túlio! My bad. My bad. Você sabia que era o Túlio do filme Rio? Quando eu empolgo, falo muito rápido. Você tá no mesmo barco que a gente, né? Era o Túlio de Rio. Nessas horas eu só pego e confirmo. Não demorou. My bad. Deve ser uma boa ser isso aí. Mas a gente tem um público que tem que... Mas aí tinha uma boneca que tinha uma ave azul. E azul é a minha cor favorita. A única cor que eu vejo, por causa do meu daltonismo. Você é doodotônico também? Eu sou também, mano. Sério? Eu sou. Eu tenho protanopia e deuteronopia. Eu sou... Só tenho deuteronopia, só. Não tenho nada. Também não. Não, mas eu fui diretor de arte. Olha que loucura. Nossa, que doideira. Mas é basicamente. A cor que eu mais vejo e tipo... Várias cores pra mim parecem com azul. Tipo... Aí tinha uma fucking... Você vê verde? Verde. Mais ou menos. Depende. E não atrapalha muito isso dele? Atrapalha. Você pode entrar depois. Fala quão mal feito é o daltonismo do jogo. Mas aí era carnaval. Eu olhei aquele boneco que eu tinha parado de jogar. Falei, ah, tá o The Carry aqui, tá ligado? Joguei... Um amigo meu tava jogando... Não sei se o Diego tava jogando suporte. Que sei que o Diego tava jogando. Que era um amigo meu. E daí penta no meu primeiro jogo de Queen. Falei, porra, que boneco massa. Mas eu demorei um pouco pra jogar com ela. Quando lançaram as maestrias... Foi em 2015. Não me lembro exatamente o mês. Acho que em março de 2015 que lançaram as maestrias. E aí eu pensei, nossa, qual vai ser minha primeira maestre? Aí eu tava entre eles, Sandra, Chaco e Queen. Porque Queen tinha me marcado muito. Eu fiquei o carnaval inteiro jogando de Queen. E a Nivea nessa história? Chaco, você gosta do pássaro? Ah, o boneco é fracassado. Lá vem. Lá vem o Raul, mandar mensagem. Não, o boneco é chatão. Lá vem a outra, mandar mensagem. Então, quando a gente chegar no ponto... Sobre todos os meus bonecos, vai ver que tem uma coisa em comum. Não parece, mas todos os meus bonecos... Todos os meus bonecos, historicamente, tem uma coisa em comum. Todos são feitos pra deixar o outro cara ficar louco. Ou se sentir miserável. O Aurelion era pra isso? Você já jogou contra o Aurelion só em 2016, dando roaming? Aquele Aurelion que puxava a primeira wave, farmava um galo do cara. E matava a porra da bot lane. Você lembra do Ruhi dando roaming? A gente era obrigado a banir certos jogos. Quando a gente treinava na época de 2017, quando a gente era da Cage, o Revolta tinha jogado com o Tokers, exatamente contra... Eu não sei se foi contra o Ruhi lá no Mundial, não lembro se foi, mas era contra o... Ai, meu Deus, era o Maple e o... Karsa. Acho que eram eles. Eles treinaram contra Flash Wolves, acredito, na época. Eles tomaram isso. Meipo, Karsa, Sword Art, Pet e esqueci o top. E era o Aurelion só da primeira wave. Então, toda vez que a gente via qualquer ângulo, a gente tinha que banir o Aurelion só. Inclusive, a gente baniu no CBLOL também. Não tinha boneco mais miserável de jogar contra que a Aurelion no mid na época. É, ele ia estar ali fazendo a mesma coisa, infelizmente, né? Que era esse bagulho de puxar a primeira wave. Você não tem ideia de quantos... É o tipo de coisa, bro, que graças a Deus não existe mais, né? Não, eu amava ele. É isso aí. Não, para, pô. Eu amava esse método. Não, tá maluco. Injogável, injogável. Injogável pra quem não joga. O jogo acaba nível 1. Exatamente, é o que eu gosto. Ah, que legal, é. Já viu meus bonecos também? Queen, sabe? O Chaco acaba nível 1 também. O Chaco acaba nível 1, 2. Sim. Acabava, né? Um boneco fracassado. Tá vendo? Todos os bonecos são fracassados. Quando a gente tá... Antes de começar o programa, eu falei... Prieto, vai com calma. Quando o Chaco estiver falando, você tem que saber se seletivo ou as coisas que ele fala. Entendi. Porque ele acha que os bonecos são fracassados. Não, se você fala que Chaco é um boneco bom, você sabe sacanagem. Não, eu nunca falei que é bom. É um boneco... Claramente. Ah, mas em solo Q é... Em solo Q, pode ser... Pode ser bom em solo Q. Pode ser bom em solo Q, mas até aí, qualquer boneco pode ser bom em solo Q. Isso é verdade. Pra eu ganhar em Chaco, eu tenho que invadir em todo jogo. Sim. Chatinho. Se não, ele acabou em todo jogo e acabou. E dá pra invadir o Chaco. Por quê? Porque ele é um boneco fracassado. Se você tira a box do boneco da V1, o que que ele vira? Se tiver os quatro... Um palhacinho da faca de plástico. Se tiver os quatro que elas tocando na BUSH. É muito difícil. Aí é um Lucky. Aí fodeu. É um Lucky. Aí você pega a Treck no cara pra sempre. Sim. Mas é... É. Mais ou menos. Ele exagera um pouco, vai. Mas assim, eu... Não, eu concordo com você o seguinte. Que assim que a Maralha lançou o do meu rework, o Chaco tem que tomar o rework. Isso eu concordo com você. O Chaco nem tem lore direito. A lore dele é confusa. A lore dele hoje é um boneco que ficou louco porque o príncipe dele lá capotou o coça. É, mas não tem... Ô, só uma pausa aqui. Os superchats vão sumir. Eu sei que o papo hoje tá doido, o chat. Mas calma. É rápido. E os superchats são loucos também. O Marcotla, GG, mandou. Marcotla, sim. No matchup de Riven versus Irelia. Ruxo dando o CDR. Eu sou Monocuin, não sei responder. Um salve para os percussores do movimento Monochamp. Head call, Spaceman, is reality housing. Tinha muitos outros. Spaceman, acho que a gente joga até hoje. Mono 30. Ó, e aí temos aqui... Eu joguei esse daí. Strong Porco. Ah, Strong Porco. Tava lá. Ela começou a jogar de sejônio para a minha casa. Mandou. Seja o top do Shaquim. Mudou tudo para mim. Ou Gold. Inclusive... Ai, eu não... Tem um monte de coisa que eu queria ter falado para você que eu não posso falar. Esse eu não posso falar ao vivo. Não pode falar ao vivo? Não. Ó, o chat odeia quando você fica nessas. Mas é que... Não vem mais falar. Como é que eu prometeu? Me lembro. Essa é interessante. Você, Nicolas. Me lembro aqui também. Do nada, Jax, fala assim, não, eu vou ser o cara do poste. Ou não? O que aconteceu? Por que ele te escolheu? Você sonhou um dia e iluminou. Cara, eu quase repeti dia no caso do Loh. Quase é melhor do que repetir, né? É que, tipo, eu não queria mais estudar. Mas eu também não queria mais estudar. Agora não. Não, mas é escola, né? Tá. É, é. Não, o dia que tu se formou, o que que tu tá falando? Então, mas eu não quero mais estudar. Se formou como médico. Fez residência. Não, não fiz residência. Residência é o próximo passo. Eu fiz internato. Não é de mesma coisa? Ah, tá tudo bem. Mas você medicou uns caras, né? Deu atendimento. Passamos atendimento. Também, também. Tá, enfim. E aí, eu era gold. Ruim. Muito ruim. E eu jogava sal. Quem tá no gold, velho, tem seu... Seu valor. Ah. Acho que vitoriosa. Esse é o valor. Acho que vitoriosa. Eu só jogava logo por causa disso. Vitoriosa. Todo mundo que só... Na escola, todo mundo só queria... Seu vitoriosa. Sim. Enfim, eu sou desses. E aí, tipo... Eu jogava de Echo Top. De Manopla. Na época que o Echo Top de Manopla era incrível, né? Tinha uma época que ele era incrível. Esse meta era muito legal. Mas eu jogava de tudo. Eu jogava de Echo, N, Support. O meu é o que eu sou o Support. Eu jogava de... Hangar. Mas eu jogava só pela... Pela diversão. E aí... Eu ganhei... Eu jogava com 30 FPS igual a ele. Só que, tipo... Eu ganhei um watchbook. Melhor. E aí eu virei mando com essa pé. Peguei diamante 4. Tipo assim... Em uma semana eu peguei diamante 4. Mando com essa pé. Sei lá o que aconteceu. A história do Kayle é tipo isso também, né? Ele do nada se encontrou com o Evelynn. Ele... Subiu pra cacete. E do nada também. Ah, ele já era Rayalo jogando de Kayle no começo. Que era de... Ele é diamante tantos. Aí depois ele pegou... Bem Rayalo de Vlad. Comuniquei com o Valadmir Bot. Aí depois veio a Evelynn e tacou pro caralho. Virou o Kayle. E aí eu era mando com essa pé. E eu estuquei. No diamante 4. Fiquei lá por um tempo, assim. E eu tava numa peria jogando bem tipo. Aí eu tentei jogar no tier 3, assim. Fiquei muito frustrado. Era tipo... Os caras prometiam muito projeto. Nada acontecia. Aí eu drogue Platina 1. Eu perdi a conta que eu jogava. Aí eu criei outra conta. Perdeu a conta por quê? Só pra gente... Ele perdeu a conta. Perdeu a conta de uma pequena doação. Perdeu a conta. Perdeu de... É tipo... Perdeu a paciência. Ele esqueceu a senha. Entendi. Não façam isso em casa. Eu tenho 14 anos. Tá, normal. E aí... Acho que eu sou o único que eu conheço que nunca perdeu uma conta. Eu nunca perdi uma conta. Também nunca perdi uma conta. Eu nunca perdi uma conta. Nem magicamente. Mas dos meus amigos, todos alguma vez alguém já... Ah, a galera se perde no chat, mano. Você tem que dar multi-all. Não tem como. No low elo, você precisa... Quando tá subindo, precisa... Ah, eu era criativo na época que eu xingava as pessoas. Não, mas eu posso explicar. Ahn. Eu queria uma Smurfs. Ahn. E eu baixei um maldito programa pra... O pai Smurfs sozinho pra mim. Acontece. Acontece. Então a gente tem isso, pô. Não. A gente não pode falar sobre isso aqui, né? É verdade. Senão a gente... A polícia vai atrás da gente. É verdade. É. Mas enfim. E aí eu queria outra conta sem problemas. E aí a minha mãe... Eu cheguei lá e falei... Qual link eu coloco? E eu sou... Eu gosto muito de Zod. Ahn. E ela falou... Ah, coloca link link aí. Ah, é por causa disso? É? Não sabia. Meu nome é Nicolas... Eu já tinha link no... Era link. Sempre foi link. Ahn. Aí ela falou... Coloca link link aí. Porque nessa época eu tava fazendo aquele negócio da CNB lá. Ah, eu sei bem o que que é isso. É. E esse foi o meu último contato assim. A Biaça se competiu. Sério? É. Bom momento pra você tentar agora. Por que você não aprovou ele? Não sou eu que aprova. É, tu sim. Ele tem que passar na primeira fase. Tem que ter nota mínima na prova escrita, pô. Eu não sei qual ano que foi também. Porque o meu envolvimento com o CNB até hoje acontece, mas... Ele mudou do primeiro ao segundo. A CNB mudou bastante também, né? Nesse tempo. Mudou. O primeiro e o segundo edições foi bastante. Mas voltando pro... Tá, mas calma. Onde entrou o Jax nessa história? Aí eu peguei de mais quatro de novo. Jogando com vários bonecos diferentes. E eu tinha medo de jogar ranked, como muita gente tem. E aí eu loguei na conta do meu tio, porque eu disputava com o meu tio, quem pegava mais ela. E aí eu peguei de mais três, sei lá, na sorte, assim. E ele falou, ó, por que você não joga de Jax? Você é muito bom com isso. Então seu tio é o culpado? Acho que sim. Eu não lembro exatamente como foi, tipo, pegando o mestre. Mas eu peguei de grande depois de, tipo, um mês, sei lá. Jogando de Jax? Eu peguei em SPDR, mas era muito ruim. Era horrível. Mas eu peguei em SPDR. Hoje em dia o challenge é, sei lá, 1.200 pontos. Porque inflama.